Outro momento que eu faço aqui com vocês, porque o Cleidson Santos está aqui com a gente. Muito obrigada por vir. Olá, boa tarde. Então, hoje nós temos salmão. Nós vamos ter um salmão grelhado. Deixa eu ficar aqui desse lado. Um salmão semi-grilhado na crosta de gergelim. Uau! Vamos então, Cleidson. Você tem aí os seus ingredientes. Primeiramente, nós temos um azeite de boa qualidade. Um gergelim que já está torrado. E uma peça de salmão de boa qualidade. Vamos lá. A frigideira é bem quente, né? Bem aquecida. Cleidson Santos hoje aqui com a gente. Daí você cobre o salmão com o gergelim. Olha, eu fiquei sabendo que a Vânia e a Jussara amam o salmão. Muito. Uau! É semi-grilhado. E é só para dar um sustinho no azeite. Aí a frigideira já está bem quente. Isso, essa daí já está mesmo. Mas é muito rápido. Cleidson, enquanto a gente está dando esse susto no salmão, fala o seu contato. Está aí na tela, mas fala para o pessoal de casa. Então, você consegue nos localizar através do Facebook, da nossa página no Facebook, que é Buffet de Sushi a domicílio. E também, através do telefone 9718-0522. É o nosso telefone para contato. Ok. Daí o salmão já está na crosta. Agora é só fatiar ele. Faca super, super afiada. Uau! E aqui, olha. Como é que você decorou aqui? Então, eu coloquei por trás o nabo e na frente eu coloquei o pepino. Aqui o nabo e aí o pepino. Olha o charme. No caso, esse aqui é um molho teriáque preparado por mim. Está pronto o nosso salmão grelhado na crosta de gergelim. Agora, esse susto que você fez é bem... Foi muito rápido, né? Ele é só para dar uma quebrada no salmão. Para dar essa crosta no... Deixar crocante. Isso. Ele fica crocante por fora. Algumas pessoas preferem que passe um pouco mais. Outras preferem que passe um pouco menos. Gente... E para acompanhar, nós também podemos adicionar o gengibre. Gente do céu, olha. Para você que está em casa e está curtindo hoje o Espaço Feminino, Cleidson Santos com a gente, com o salmão grelhado na crosta. Marrom, estou dando esse take, super take para você. Na crosta de gergelim. Agora é o seguinte, você que está fazendo aniversário hoje, está curtindo com a gente o Espaço Feminino, felicidade. Obrigada pela sua companhia nesse dia tão legal que é o dia do seu aniversário. Que Deus te abençoe e te guarde. Receba o texto dessa semana, porque nessa semana nós estamos caminhando nos planos de Deus para a gente. A gente está vendo várias palavras na Bíblia que indicam planos de bênção para as nossas vidas. E hoje a gente meditou e orou sobre planos de condução vitoriosa. Por isso o texto no vídeo. Está aí. É o seu presente. Mas graças a Deus que sempre nos conduz e vai te conduzir vitoriosamente em Cristo. E por ter o intermédio, ele vai exalar em todo lugar a fragância do conhecimento de paz, de equilíbrio. Segundo a Coríntios capítulo 2, versículo 14. Memorize esse texto. Felicidade. Olha, temos a cartelinha com os seus ingredientes que você trouxe para a gente. Você pode dizer para o pessoal de casa? Então, para essa porção é pouquinha coisa, mas para mais pessoas nós podemos botar meio quilo de salmão, 200 gramas de exilin, já torrado, azeite de boa qualidade e molho teriáque a gosto. O enfeite fica a critério de cada um. Volto já já contigo. Foi perfeito, gente! Tchau, gente!